Queima como fogo Seu corpo com o meu olhar Tudo o que eu quero é me enroscar Toda em você e te amar Sonho toda noite que você Entra no meu quarto e sem querer Vejo o seu corpo com o meu olhar Tudo o que eu quero é me enroscar Toda em você e te amar O fogo está queimando tudo em mim O fogo está queimando tudo em mim Estou chegando ao fim, estou chegando ao fim O fogo está queimando tudo em mim O fogo está queimando tudo em mim Sonho toda noite que você Entra no meu quarto e sem querer Vejo o seu corpo com o meu olhar Tudo o que eu quero é me enroscar Toda em você e te amar O fogo está queimando tudo em mim O fogo está queimando tudo em mim Estou chegando ao fim, estou chegando ao fim O fogo está queimando tudo em mim O fogo está queimando tudo em mim Tudo o que eu queria quanto crois Voltan tudo em mim O fogo está queimando tudo em mim Obrigado.